Esse vídeo está sendo feito em parceria com a LigaMagic.com.br, o maior site de marketplace do Brasil. Nele você encontra artigos, preço das cartas nas maiores e melhores lojas do Brasil e tem também a ferramenta de compra por lista, onde você facilmente pode adicionar seus cards através da página principal ou através da página das edições. Lembrando que no mês de outubro a LigaMagic vai sortear 40 bundles de dominária unida. Sim, aqueles que vêm com os 7 boosters dentro. E a cada 100 reais em compras no site da LigaMagic você ganha um cupom para participar desses sorteios. Lembrando que se vocês aplicarem o código PLANINALTA na hora de finalizar a compra, vocês dobram o valor da compra de vocês, podendo assim dobrar o número de cupons para os sorteios. Vai começar agora a live da Wizards com o anúncio sobre a próxima coleção Guerra dos Irmãos. Já saíram vários spoilers, já saíram vários teasers, mas hoje é o pontapé inicial do lançamento, né, dessa próxima coleção que sai agora em novembro. Tô muito ansioso porque tudo que eu vi até agora eu gostei muito. Vamos ver se vai se manter esse hype da Guerra dos Irmãos. Bem-vindo, fãs de Magic. Eu sou Lady Danger, do Podcast do ComandZone. Lady Danger. Aqui para ajudar a citar a temporada anterior para a próxima seta de Magic, a Guerra dos Irmãos. Começaremos, hein? Será que teremos trailerzinho? Da coleção. Já vi, Magali Vilenense, vou ter que gastar dinheiro com o Teferi. Vou ter que gastar dinheiro com os irmãos Magali Vilenense. Agora, nós temos muito a mostrar hoje, então vamos começar com uma olhada como os desenhos e artes fizeram inspiração para o passado da Magic, como eles trouxeram esse momento pivoto e história para a vida. Vamos ver, então. Uma das dificuldades de contar uma história de Magic é que não é linear, certo? O Miguel Lopes. Você tem 15 ou 16 pequenos windows into the setting and the story that we're trying to tell. So, in this case, we're telling a story that spans multiple generations. It's somewhere between 40 and 60 years of history on Dominaria. You'll see giant mechs. You'll see trenches. You'll see Thran ruins. You'll see environments that, if you're a fan, you know will be Dominaria, but will be Dominaria, kind of like you haven't seen it. You've only heard it describe the Brothers War that took place something like 4,000 years in the past. Basicamente, o grande desafio deles, que é o que ele tá falando, é juntar tantos anos de Magic, tantos anos de Magic, num set só, numa história só, né? Acho que são mais de 15 anos de história de Magic. Aqui tá mostrando as Lens Full Art, que a gente já viu. Se você é esperto aí, esperta, já viu isso aqui, que a gente já mostrou em outro vídeo aqui no canal. E isso aqui, acho que eles não tinham mostrado ainda, hein? Painlands. A gente teve esse Painlands, que saíram agora, em Dominaria, unida, e agora em Guerra dos Irmãos, um outro ciclo de Painlands. Muito bom isso. Bom pro T2, bom pro Pioneer, bom pros jogadores de Commander, tá? Algumas dessas Painlands estavam bem carinhas e precisando bastante de um reprint. Fractos! Onde você viu Fractos, Fire Blast? Meu Deus. Boa tarde, Hirata, seja muito bem-vindo. Lembrando pra galera do YouTube que estamos fazendo esse react ao vivo na twitch.tv barra diário planinautos, então se você não segue a gente lá, você não vai assistir os nossos reacts ao vivo. Siga a gente lá pra participar das lives no chat. Lanoir Wastes. Sabe o que eles podiam lançar? Wasteland. Wasteland. Quem confia? É que tô sonhando muito, tá muito calor aqui em São Paulo, cara. Ele vai falar do blueprint, isso aqui. A gente já viu também. Vamos ver se tem alguma novidade. Isso aqui já foi falado no primeiro artigo. Olha essa lanterna cromática, que bonita. É Wasteland um pouco, o que que tem no Pioneer? Nem acho que o problema será no Pioneer, será no Modern, né? Olha o Ashnod's altar. Lembrando... Lembrando... Essas cartas não são válidas no T2, tá? Elas são como se fossem o arquivo místico de Strixhaven, certo? Eles estão fazendo um grande do que. Então, eles estão fazendo um grande do que. Eles estão fazendo um grande do que. Eles estão falando de um grande do que. Eles estão curiosos e incríveis. Eles estão curiosos e querem saber mais sobre isso. E é isso que nós esperamos mostrar com essas cartas. Nós precisamos entender o que as nossas cartas realmente fazem. Então, primeiro, vamos dar um momento para ouvir do editor Matt Tabak sobre as mecânicas do Brothers War. Então, o Brothers War é, claro, uma das histórias mais famosas em toda a mágica. E uma grande parte disso é a que vai criar essas máquinas gigantescas de guerra. Criaturas artísticas que estão adotando a terra e trazendo a construção e a chave. Mas o que se tivéssemos essas máquinas gigantescais e os rompeçamos para um primeiro lugar. Queria saber como é que vai funcionar isso no Arena, né? E já chegaram a falar alguma coisa sobre o funcionamento dessas cartas no Arena? Se vai dar para abrir isso no Arena? Provavelmente não, né? Então, você pode escolher uma versão menor ou uma versão maior dependendo de onde você está no jogo. Bem, o Prototype. Os novos Prototype Cards são artífatos que oferecem algumas escolhas. E os seus oponentes não gostam de qualquer coisa. Cada card de protótipo tem um tipo de dividido. No top é a habilidade de protótipo Ah, entendi. É um custo R$7,75. Se você pagar R$3, ele vira um R$3,3. Gosto bastante desse tipo de mecânica. Gosto bastante desse tipo de mecânica. Nossa, muito legal. Prototype! Mano, muito flavor essa mecânica. Muito flavor. Achei assim, o design é feio. O design deixa a carta um pouquinho mais feia. Mas a mecânica em si, muito maneira. Isso aqui pra um limitado é maravilhoso. Você precisa do bicho no early game, o bicho tá no early game. Você precisa do bicho no late game, o bicho tá no late game. Tu não abriu cartas boas pretas, tu bota as cartas no deck pra baixar com sete. Usa Power Stone Prodigy. É o... Hã? Usa Criança. Essa carta não tinha saindo ainda, né? Quer dizer, nem sei se ele é criança aqui, né? Só sei que ele é novo, ainda não tá velho. E nós estamos positivos que eles vão amar de novo. A primeira é Unearth, onde os jogadores vão estar diggando... Unearth! Isso era uma... Isso era uma mecânica que veio agora em Modern Horizons, né? Não sei se existia antes. Acho que existia antes, né? Muito bom, muito bom. Paga o custo do Unearth, volta o bicho pra mesa. Ele ganha ímpeto. E... Depois você exila se ele fosse deixar o campo de batalha. Dá pra fazer várias coisas, né? Se eu usar a carta de novo pra um ataque final, um ataque letal. Usar a carta de novo pra uma habilidade. E usar a carta de novo pra alguma mecânica de sacrifício, por exemplo. Meldinho. Isso a gente já viu. Titania? Tal, Titania a gente não viu. Calma. O custo do 3, 3, 4, alcance. Talvez não mais terreno do campo de batalha de qualquer lugar, no cemitério, ter ganhador de vida. Não deu pra ver tudo. Depois a gente volta com calma. Vigilância, alcance, atropelar e ímpeto. Poder e resistência no número de terrenos que você controla. Quando ela entra no campo de batalha, devolve todos os terrenos pro campo de batalha virado, no seu cemitério. Paga 4, coloca 4 marcadores no terreno-alvo que você controla. Meu amigo. Meu amigo. É do campo de batalha virada, mas você controla uma criatura lendária verde. Vira a mesma mão, paga 4, cria um urso. E aí mila 3 cartas. Ative apenas como sócere. Não deu pra ver tudo, mas deu pra ver que é bem legal. As 3 cartas de meld são bem legais. Pera, é só isso as mecânicas? Meld, Unearthed, Prototype... São 3 mecânicas só? E aí... Não, só que só existe uma conclusão natural. Deve ser Urza e Mishra. Os dois irmãos, como de Commander, que é uma fitza para esse produto. Tem muita coisa lá. Tem uma grande história. Tem aonde entre os dois. É um foco eterno. Nós queríamos encontrar um design que realmente encapsulou o whole story de Urza e de Mishra. E enquanto eles levam muitas cores e muitas dimensões ao longo do seu personagem, vamos mostrar o seu poder mais poderoso, com todos os 3 cores de mana. Urza, branco, preto, mishra... Que eram muitas dos Commanders. Vai ter no Arena, Bruno. É T2, vai ter no Arena. Beleza. Vai ser o deck de artefatos, botar muito artefato no jogo. Criaturas e artefatos ficam grandes. Então, o Mishrek quer ter um artefato muito grande e também usar seus não-criaturas. Então, mesmo que eles são dois artefatos no deck, eles jogam Vendor. Ele quer ter muitos artefatos que não sejam criaturas para fazer alguma coisa para deixar uma criatura muito grande, né? O outro são várias criaturinhas de artefato. Esses são vários artefatos que deixam um bichão muito grande. Então, tudo bem. Eu não preciso mais. Eu vou sacrificar e colocar em um pão de refusão. O que é que precisamos. A Lua Epic Games já separa os meus deckzinhos que esses aí vai para a coleção, hein? Tinha muito que tem uma versão FOI, o cara, desses decks. Ai, Wizards! Ai, Wizards! Seu tempo todo tá tirando o meu dinheiro. Agora tudo quer tirar o meu dinheiro. Porra, Wizards. Ai, Wizards. Eu olhei para trás e vi essas cartas. E na época, quando eu comecei a jogar Magic, em 2000, eles já eram místicos. E agora eu posso ajudar a criar essas. Mas o que se esses Decks de Commander sentissem que você simplesmente não os criação? E, claro, para fazer isso, você precisa do Retro Card Frame. E eu sou um grande fã do Retro Card Frame. Eu ajudei a trazer isso em Time Spiral Remastered. E estou muito feliz por ter isso aqui. E não só são as cartas do Retro Card Frame, Ele está basicamente agora, o Ratinho, falando sobre os decks, né? É, que ele quer trazer todo o passado dessa história dos irmãos. É, tem muito essa questão dos artefatos, a importância dos artefatos. Os dois decks tentam traduzir isso. E, para trazer a cara da nostalgia, eles trouxeram os dois decks nos Retro Frames, né? Nos Old Frames. Então, todos os decks, todas as cartas dos dois decks são completamente Old Frames, tá? Um lugar que é mais inclusivo e mais divertido para todo mundo que joga Magic, incluindo as pessoas que não necessariamente estão interessadas no jogo de alto nível. E, para mim, em particular, é realmente incrível ver os personagens que nunca vimos em cartas, incluindo um dos meus personagens favoritos, Ashnod. Ela foi legendária durante a guerra por ser a mão de Mishra. Será que vamos ver Ashnod agora? Ah, agora a gente vai ver Ashnod trabalhando no altar dela. Esse é um que a galera queria muito, muito, muito tempo ver, né? O pessoal falou que o Geeks tá lindo. Gente, ele tá macabro, ele tá medonho. A ilustração tá muito foda. Mas falar que tá lindo o Geeks é sacanagem, né, gente? Gente, você tem que ver a sensação de como tanto o ovo vai vir. Então, Dominaria foi um espelho bonito em um momento, especificamente na floresta de Argoth, onde Titânia... Titânia, que titânia maravilhosa! Que ilustração surreal, surreal! Essa tá esquisita. Bem, Ancog, se você acha que um bicho tipo predador é belo, então tudo bem, cara. Cada um tem o seu gosto pessoal, né? Se Deus quiser, esse carne vai ficar caro, rapaziada! Eu tenho dois, eu abri dois carnes, vai ficar caro, rapaziada! Vamo, time! Carne valeu 250 reais, eu acredito. Príncipe de Krog, artefato secundável mais dois mais dois, paga seis, cria uma toque que é cópia de artefato, só que ela é um barra um. Caralho, que foda! Caralho! Sabe o que é triste? Essa carta vai ser incrível no deck do Urza, mas não vai ter ela no deck. E aí você vai ter que botar essa versão no deck? Não vai ter a versão old frame. Vocês querem apostar quanto? Ó o Hercule. A Hercule, né? Eu não sei se é o Hercule ou a Hercule, enfim. Não criativo de spell de Sterne, review the top 5 cards of Liberty. O flavor desse Hercule é esse Scholar, esse Wizard, que se delviu em nosso arquiteto, e ele está aprendendo através de experiência e desenvolvimento de habilidades. E, eventualmente, isso é como os futuros wizards treinam. Eles aprendem magia, mana... São três Urzas e três Mishers, exatamente, é um Kog. É, ele é criança, ele é adulto e eles velhos. The Brothers' War é uma história muito interessante. Há essa complexidade e profundidade que é muito interessante, e você consegue ver esses personagens que não são necessariamente heróis, ou que eles não começaram a ser vilãs, e agora nós conseguimos ver eles da perspectiva de quando eles realmente começaram, quando eles eram muito jovens, e como essas coisas se desenvolvem. Isso é sempre muito interessante. E então, eu estou muito animada por ver os personagens... Isso tudo é o quê? Isso tudo é o quê? É a ganância pelo poder que transformou os irmãos assim. Eu estou muito animada por todos os artesfatos que estão nesse set. Meu primeiro set foi Mirrodin Block, que eram todos artesfatos. Então, em muitas maneiras, isso é super nostálgico. Eu quase me senti como um pequeno criança, novamente, jogando a jogar com todos esses robôs. Para mim, novamente, eu comecei... Daqui quando Tempest e Invasion Block eram realmente uma coisa, e foi meio que no fim de quando... É, tem os do Commander também, né? Mas na conexão mesmo, o principal são três. Ó! Ó o Mishra pequenininho. Baby Mishra! Custa três aí, pra tu pagar um de carta e uma carta, compre uma carta. Talvez você descarta um ou mais artefatos, as duas vermelhas. Só ativa uma vez por turno. É pra evitar combo, né? Então, o próximo card que eu quero te mostrar é o Teferi Temporal Pilgrim. Uh! Vamos! Magalhães Fleveme, custa cinco, quatro. Toda vez que você copa uma carta, você coloca o marcador de lealdade nele. Paga zero, copa uma carta. Menos dois, cria o escrito azul com vigilância. Quando você copa uma carta, bota o marcador mais um, mais um nessa criatura. Menos doze. O oponente escolhe a permanente que ele controla e devolve pra sua mão. É, e aí você embaralha cada non-lane permanente que ele controla. Tá, ok. Menos doze, ele devolve uma permanente que ele quiser pra mão. Embaralha todo o resto do Grimório. Tamer of Macfawla. Custo cinco. Parece o... Aquele menino no entrevista com o vampiro. O Brad Pitt, não, o outro. Tom Cruise. Não parece Tom Cruise no entrevista com o vampiro? Caraca, permanente que você controla tem Ward. Sacrifica permanente. Cada interfaz do seu sanitário tem a Unearth 3. Porra, bom isso, hein? Bom isso, hein? Uma das coisas que a gente quer levar para casa com os Brasileiros é o escopo de tudo. Quantos jogadores estão envolvidos. Todos esses diferentes personagens que você pode estar familiar com e alguns que os jogadores não poderiam ter ouvido em um tempo. Então, alguém que realmente queremos garantir que nós conseguimos uma carta incrível para nós. É o Giggs, o Agmob Prater. Oh! Lá vem o Giggs, custo três. Fyrexian Prater. Fyrexian Prater. Não, não, não. Não na sua última. Parece que o Giggs tinha algum tipo de epifânia ou algo. E mostra a carta, cacete. Toda vez que uma criatura causou de combate a um dos seus oponentes, seu controlador pode pagar um de vida. Se ele fizer, ele compra uma carta. Paga quatro, cinco, seis, sete, carta, x, card... Caralho, é muito foda. Caralho, é muito foda. Ai, cara. Carta do Thiago, quando a cara... Carta sai muito bom. Porra, eu não consegui nem ler o bagulho, velho. Essas cartas aqui eles já passaram. O Giggs não, porra. Até estupar cacete. Mano, surreal, surreal. Surreal, surreal. Surreal, surreal. Mano, ai, Deus. Ai, Deus. Eu quero tanto jogar isso pra release. Como nós vimos, a rivalidade entre esses irmãos Artificer funciona todo o set. Mas o que eu te disse que o seu confusão não vai parar com as cartas? Como um evento especial, a Magic tem participado com os robôs extremos para uma batalha de ages. Dois robôs, um time Urza e um time Mishra. Dois robôs. Um time Urza. 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 Acesse umа ou olharIFI. Nosso confusão tem! Vamos ver! A Ogia fez uma parceria de robôs, olha lá. O destino via duas máquinas. Não. Noa Arena? No Magic Arena, não, cara! Arena não! Quem? Dia 8 de novembro, no meu aniversário. Pré-release estarei na Epic Game, domingo, dia 13 de novembro, pra jogar com vocês. Quem tiver em São Paulo, quem for de São Paulo, já garante ingressos, são ilimitados, tá? Meu Deus, claro, só teremos aí o preview, o vídeo de preview da coleção, dia 30, domingo, no Magic Las Vegas, Magic 30 em Las Vegas. Eita porra, o que que é isso? Do nada, chegou um elfo, orelhudo. Uma coxinha na mão! Chegou o elfo com a coxinha na mão, coxinha de catupiry. Eita porra! Ih, rapaziada! O que que é isso? O que que tá acontecendo? Tamo junto, amigo Wu. Tamo junto, professor Aquinas! Obrigado pelos 15 meses de apoio. Rapaziada, o que que está acontecendo? A Jane chegou pra pegar o elfo, pra pegar a coxinha do elfo, é isso? Acabou? Acho que acabou, hein, rapaziada. Acabou. Deixa eu dar uma olhada aqui, só no Geeks de novo, né? Porque, porra... Né? A única carta que eu não consegui. Gente, gente, é hype. É hype pra todo lado, rapaziada. Segura! Segura esse hype aí. Meu Deus, eles mostraram até o Teferim. Aqui, ó. Geeks. Geeks. Geeksada. Ó. Paga sete. Descarta x cartas. Exila o topo... As x cartas do topo... Do grimório do oponente. Do oponente alvo. Você pode jogar terrenos e conjurar máscara entre eles. Sem pagar o custo de mana! O que que é isso, rapaziada? O que que é isso? Sem pagar o custo de mana? Ó. Essas cartas vão jogar todos os formatos, tá, pessoal? Só lembrando. A Wizards lança no ano quatro coleções que são coleções do Standard, do Padrão, do T2. Duarte, obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Galera que tá chegando na Twitch agora, não esqueça que esse vídeo vai tá hoje ainda lá no canal. Então, se você perdeu, você consegue, é, é... Depois ir lá no youtube.com.br diário pra ele na alta pra assistir todo o meu react, toda a minha análise sobre esse anúncio, beleza? Valeu, Lorde! Carriro, tamo junto. Obrigado pelo follow. E a galera que tá assistindo pelo YouTube, não esqueça de dar um pulo lá na twitch.tv.br diário pra ele na alta pra seguir o nosso canal e acompanhar nossas lives, beleza? Ó, seguinte. Essa coleção faz parte da série das quatro coleções anuais do T2, né? Do Standard ou Formato Padrão. Ela sai no MTG Arena, ela é válida no Standard, no Pioneer, no Modern, no Commander. Em todos os formatos. As coleções do T2 são as únicas coleções que são válidas em todos os formatos. Então, nós teremos essa bela carta aqui do Geeks, né? Yagmoth Threader! Ó, ó, caraca, deu, deu pause na hora certinha. Custo 3, 3, 3. Toda vez que uma criatura causa dano de combate a um dos seus oponentes, o controlador dela pode pagar um. Se ele fizer isso, compra uma carta. Eu acho que essa carta é interessante, tá? Pro T2. But, eu acho que essa cartinha aqui foi feita pra Commander, tá? Me parece que essa carta foi feita pra Commander. Por quê? Porque isso aqui é claramente aquela carta que você joga na mesa e fala, se batam, vocês querem comprar carta? Se batam. Então, a galera não vai bater em você, porque tem que bater em um dos seus oponentes. E vai dar esse card de vantagem, tá? E aí, num late game, né? Se você comprar muita carta, sei lá, você pode fazer a segunda habilidade do Geeks, que é de descartar as cartas. Não acho que seja uma habilidade também tão forte, tão relevante, tão poderosa assim. É... Pra um ambiente de T2, tá? Na minha visão, assim, me parece que... Pro T2, talvez ela seria muito mais interessante por ser um custo 3-3-3, causa dano, paga um de vida, compra carta, sabe? Dá aquele card de vantagem, né? Que muitos decks mid-range gostam e tal. Mas eu honestamente não sei. Não sei, assim, com Liliana hoje aí na praça, né? Não sei o... A própria Braids também tá aí, custo 3-3-3, né? Tem uma habilidadezinha relevante. Agora, com um monte de token que a gente vai ter, ela sacrificando os tokens, os seus oponentes sacrificarem também, vai ser uma coisa interessante, tá? É... Essa curva 3 do T2 tá muito disputada, concordo. Vamos dar uma olhadinha lá na querida... É... É... Tá revelada hoje, né? É isso, é isso. Não vamos ver a Taiténia, não. Gente, sério. Tá, vamos recapitular aqui as mecânicas, então. É... Prototype. Geeks curva legal com a Shoulder. É, eu acho que a Liliana curva melhor, né? Eu acho que a Liliana curva melhor. Mas vai depender. Vai depender do deck, vai depender... Ah... Não sei. Ó, vou te dar outro exemplo aqui, ó. Phyrexion Flashgorger. Que é o exemplo do Prototype, né? A nova mecânica que eu gostei bastante. É um custo 3 também. O mesmo custo do Geeks. O mesmo custo da Braids. O mesmo custo da Liliana. É... Só que é uma carta que tem ameaçar Lifelink. E o Ward paga uma vida igual ao poder... Paga a vida igual ao poder do Phyrexion Flashgorger. O bicho tem Lifelink e ameaçar. Esse bicho é muito bom. E essa mecânica é muito boa também. Passando pra frente, temos a mecânica das Power Stones, tá? Vai ser muito forte. E é por isso que eu acho que o Carne vai sim ver jogo nesse metagame do T2. Porque ele vem dominária, esquisito. Ninguém gostou muito dele. Eu abri dois e guardei-os na esperança de que nessa próxima coleção ele pudesse ver mais jogo. E eu acho que agora vai ser a hora dele brilhar. Então, ó. O Urza, Power Stone e Prodigy. Nós vamos ter três cartas na coleção normal de cada irmão. Três do Urza, três do Mishra. E mais as duas cartas de cada um, né? Mais uma carta de cada um, no caso, como comandante dos Commanders, tá? Ó, ele tem a habilidade de pagar um, virar, comprar uma carta e descartar uma carta. E aí, toda vez que você descarta um ou mais artefatos, você cria uma Power Stone virada. Você só triga isso uma vez a cada turno, tá? Então, é uma carta que te dá aquele famoso loot, né? Você compra e descarta. Mas ao descartar, se você descartar artefatos, você vai botar a Power Stone que rampa o seu jogo, né? E lembrando que a outra mecânica dessa coleção é o Anith. Então, se você me descarta um Ashnord Harvester pro Urza, você tá ali criando uma Power Stone, comprando uma carta e ainda podendo trazer mais pra frente o Ashnord Harvester pelo Unerf, né? Que é basicamente você paga um custo, devolve essa carta do cemitério pro campo de batalha, ganha ímpeto e no final da próxima End Step, se ele fosse deixar o campo de batalha, ele é exilado, né? Você só pode ativar isso como feitiço. E aí, a última, mas não menos importante, talvez a mais importante, é a Meldy, que é onde veio a Titania. Titania, Voice of Gaia, custo 3, 3, 4 alcance. Nice, nice. Toda vez que uma ou mais terrenos são colocadas no seu cemitério de qualquer lugar, você ganha 2 de vida. Então, cartas como Fat Lands, Evolving Wilds, Sacrifício, coisa que tomba do topo do Grimorio do cemitério, você ganha 2 de vida. No começo da sua manutenção, se tiver 4 ou mais terrenos no seu cemitério, e você controlar e for dono da Titania e do terreno chamado Argoth, você dá uma meldada nelas, né? Você junta elas e transforma numa outra carta, que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver a Argoth agora. Ele entra no campo de batalha virado, a menos você controla uma criatura lendária verde, tá? Será que a gente vai ter... Eu não lembro se a gente tem alguma criatura verde lendária custo 1 no T2, pra essa carta entrar, de repente, em pé no turno 2 ou turno 3, né? De repente, e não sei se vai vir nessa coleção. Talvez deva vir alguma lendária de custo 1 ou 2, pra fazer com que a Argoth entre em campo de batalha em pé, né? Agora, uma coisa interessante. Argoth, vírgula, Sanctum of Nature. E ela não é um terreno lendário. Isso não faz sentido pra mim, tá? Isso não faz sentido pra mim. Ela não é um terreno lendário. Normalmente, as cartas que tem o nome, vírgula, alguma coisa, são cartas lendárias. Não lembro de uma carta que tenha esse tipo de nomenclatura, e não seja uma carta lendária. Achei muito esquisito. Paga 4, vira ela, cria um urso 2-2, e depois mila 3 cartas, só ativa como feitiço, tá? E aí, elas viram a Titânia Gaia encarnada, né? Avatar Elemental, Estrelinha. Estrelinha, ela tem Vigilância, Alcance, Atropelar e Ímpeto. O Poder e Resistência é igual ao número de terrenos que você controla, mas acho que a habilidade mais relevante tá aqui, ó. Quando ela entra em campo de batalha, se devolve todos os terrenos do seu cemitério para o campo de batalha virados. E você pode espalhar 4, colocar 4 marcadores num terreno que você controla, ele vira Elemental com Ímpeto e continua sendo um terreno. Então, essas são as mecânicas, mecânicas fortes aí da coleção. Vamos mais pra frente? A gente não vai falar de Commander, porque tem um outro vídeo aqui no canal que eu já falei de Commander, já hypei pra caramba. Tô hypado, tô animado, quero. Quero pegar esses Commander, vai ter Unbox com Revive, igual eu tô fazendo dos Commanders de Warhammer. Vai ter Gameplay, igual eu tô fazendo com os últimos Commanders que saíram também. Beleza? Vamos agora pro nosso querido... Acho que a gente pode falar um pouquinho desse Urza aqui, né? Que é o Urza adulto. Custo 4, 2, 3. As criaturas, artefatos você controla, ganham mais 2, mais 2. Então, ele vem com essa ideia de que você quer ter muitas criaturinhas pequenas, artefatos. Então, o Urza, ele vai vir com essa ideia de você criar um exército de artefatinhos e ganhar pelo volume, né? É... Tanto que a segunda habilidade dele é criar uma cópia, um token que é uma cópia do artefato que você controla, só que ele é um Soldado 1 barra 1, tá? Imagina, você vira, transforma só o ringue num Soldado 1 barra 1. Agora você tem um Soldado 1 barra 1 que vira e adiciona duas manas, entendeu? Basicamente isso. E ele dá aqui um exemplo do Scrapwork Cohort. Custo 4, 5, 3. Na verdade, acho que ele tá sendo bufado, né? Eu acho que ele é um custo 4, 3, 1. Quando eleita o Campo de Batalha, ele cria um Soldado 1 barra 1 e tem um 1 F2... 1 F3, né? Pra voltar e aí cria o Soldado. Então, o Urza tá aqui bufando, né? A galera, a rapaziadinha. É isso. O Urza quer fazer isso. Dá uma olhada no Hercule, que eu não consegui ver também, foi muito rápido. Custo 3, 2, 4 no começo da sua fase final. Se você conjurou uma mágica que não seja de criatura nesse turno, você revela 5 cartas do topo do seu Grimório. Pra cada tipo de carta que não seja criatura, pra cada tipo de mágica que não seja criatura, você pode... Tá. Pra cada tipo de carta entre as mágicas de não criatura que você conjurou esse turno, você pode colocar uma carta daquele tipo entre as cartas reveladas na sua mão. Puta texto, né? É, é... Enem, Enem, Enem. Coloca o resto no fundo do seu Grimório numa ordem randômica. Resumindo, no final... No final do turno, pra cada mágica que você conjurou que não seja de criatura, você vai colocar uma mágica daquele tipo, uma carta daquele tipo na sua mão entre as cartas reveladas, tá? Se você conjurar uma mágica de não criatura, você vai revelar 5 cartas. E aí, pra cada mágica que você conjurou que não é de criatura, você coloca uma mágica daquele tipo na sua mão. Então, Ah, conjurei um feitiço, uma instantânea e um artefato. Que não seja criatura. Você vai olhar 5 do topo, você pode botar um feitiço, uma instantânea e um artefato. Maneiríssimo! Não acho... Quer dizer, talvez... Talvez veja, né? Jogo em... Index T2 de... De... De mágicas, etc. Mas eu também... É outra carta que eu acho que tem muito... É... Muita vantagem no Commander, né? Tem mais vantagem no Commander do que... No T2 em si. Aí depois vem o... O Mishra pequenininho. Muito obrigado, Freitas, pelo seu follow. Seja muito bem-vindo. Tem que cursar letras pra essas cartas. Pô, acho que nem letras, amigo. Tem que fazer... Você tem que fazer um estudo, né? De... Retórica interpretativa americana-anglo-saxã. Enfim. Inventei aqui as coisas. Gente! O que importa é esse cara aqui. O que importa é esse cara aqui. Deus... Deus vai fazer com que Tefere seja horrível. Tá? Horrível. Por quê? Por quê? Porque simplesmente... Esse cara aqui é uma... É um... É um Planeswalker ilustrado pela Magali Villeneuve. E como todo mundo sabe, eu... Eu não só coleciono cartas ilustradas. Inclusive, peguei essas daqui lá na... Essa aqui não, mas... É... Peguei cartas pra minha coleção lá na Epic semana passada. Olha que maravilha, ó. Ó. Aqui vocês não vão ver muito mais. Titânia Antiga. É... Essa carta aqui que eu nem sabia que era da Magali. Essa daqui, o... O Search for a Scanda. Cara, essa aqui eu queria há muito tempo. Tava a precie um salgado. A Epic me deu uma moral na... 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 Na Mirri. Eu estou montando um Commander de Shanna. A Shanna Nova. É... Bunch, né? Que veio agora em Dominária Unida. Estou montando o Commander dela. E ela tem azul. Então, o Teferi vai entrar no meu deck, né? O meu deck de Commander com cartas que só tem da... É... Cartas ilustradas pela Magali Vreneve. E ele é um... É um Planeswalker que diz o seguinte. Quando você compra uma carta, você bota o marcador de Leonardo nele. E aí você... No zero, você compra uma carta. Então, você... O zero é mais um, basicamente. O zero é mais um. Menos dois, você cria um Espírito Azul. É... Com... Com vigilância. Podia ser voar, né? É... E toda vez que você compra uma carta, coloca o marcador mais um, mais um nele. Forte! Então, se ele... É porque ele entra na cinco, né? Então... Pô... É um mid-late game já, né? É... Se ele entrasse na quatro, eu acreditaria que esse Espírito seria muito importante pra protegê-lo. Mas talvez entrando na cinco, você já setou ali um board que ele possa entrar já... Já protegido. E o menos doze, o oponente alvo escolhe uma permanente que ele controla, devolve ela pra mão e depois coloca todas as permanentes do seu terreno no baralho, em baralha, tá? Eu acho que é forte, tá? Mas eu vejo muito, por exemplo, esse cara no commander, obviamente, e em formatos que você tem muito board state, né? Que você tem muita criação de board. Então, eu acho que se o T2 for um formato onde se coloca muita criatura, muita permanente na mesa, esse Tefere pode ver um jogo muito bom em decks de controle, né? Azul e branco, azul e vermelho, azul, branco e vermelho, azul, branco e preto, azul e preto... Enfim, não sei, tá? Não sei, mas eu vejo esse cara jogando muito em decks desse estilo. Se a gente tiver um metagame onde tenha um board state, né? Um estado de jogo onde você coloca muita permanente na mesa. E aí, esse cara, meus amigos, vai ser um incondition muito forte, beleza? Aqui a gente deu uma olhada nos dois misturazinhos, né? Um, você vai pagar um, virar, descartar uma carta pra comprar uma carta. Eu acho que ele podia ter vindo custo 2, hein? Se ele viesse custo 2, esse cara, de repente, veria jogo até em decks monohead agressivos, né? Custo 2 ímpeto, 2-1, toda vez que você descarta uma mais carta, você adiciona duas vermelhas, talvez fosse roubado, não sei. Mas, enfim, se você faz ele, por exemplo, na 4, ou se você tiver uma pedra de mana na mesa, lembrando que Power Stone pode ativar a habilidade, Você paga 3, faz ele, paga um, vira, descarta uma carta, compra uma carta, adiciona duas vermelhas e consegue jogar outra mágica, entendeu? Interessante, interessante. E o Mishra, o Mishra adulto, né? Parece, como eu falei, ali o Tom... Como é o nome dele? Tom Cruise, né? Ali em entrevista com o vampiro, né? É o Tom Cruise de entrevista com o vampiro, esse cara. Custo 5,4,4. As permanentes você controla, tem Ward. Sacrificam a permanente. Ou seja, pra seus oponentes darem alvo com mágicas ou habilidades nas suas permanentes, eles têm que sacrificar uma permanente. Isso é muito forte. E cada artefato do cemitério tem unearth 3. Então você pode voltar eles no cemitério pagando uma qualquer, uma preta e uma vermelha. Aí o Geeks a gente já falou. E aí, por fim, a gente tem essa maravilhosa conjuntura aqui de Ursas e Mishras bolados. Eles jovens, eles adultos e eles coroas, né? Já como semideuses, né? Aí no Magic. E, gente, por hoje é isso. Eu acho que a última coisa que a gente pode, de repente, dar uma olhadinha novamente é nesse finalzinho aqui, onde a gente teve esse teaser. Lembrando que isso é só um teaser, não é, não é um, não é o trailer ainda. O trailer vai sair domingo, dia 30 de outubro, tá? Lá no Magic Touring, Las Vegas, que vai ser o primeiro ou o único evento comemorativo do Magic Touring. Até agora a gente não, não, não ouviu falar de mais nada sobre o que eu acho muito estranho e muito triste. Tomara que eles anunciem alguma coisa esse domingo. Mas a gente tem esse trailerzinho aqui, ó. Ó. Elfinho correndo, chegou correndo, tá nervoso. Puxou, puxou a marmita ali, puxou a coxinha. Procurando o Teferi. Teferi foi pro caralho, Teferi já tá no passado. Aí, o que aconteceu? Essa virada, essa virada lenta dele, essa virada lenta dele. Amigo, se tu ouve o barulho do cara caindo nas tuas costas, um armário de 3 metros, com um rugido de, do leão de Judá. Tu vai, tu vai virar assim? Amigo, eu já tinha dado um pulo lá pra, pô, já tinha quebrado esse, esse vitral ali, já tinha pulado lá pra floresta. Fugido pras colinas. Como é que cê tá, meu xerá, Tiagão? Ó. Ah, ele puxou, puxou a faquinha? Olha, sinto muito, senhor Legolas, mas a sua faquinha não vai te salvar da fome do Ajane por uma coxinha de frango, não vai. Muito obrigado, ô César Açaí. Obrigadão pelo falo, seja muito bem-vindo, beleza? Bem, gente, esse foi o meu react desse lançamento aí. Hoje é um pontapé inicial real. Amanhã começam os spoilers oficiais da Guerra dos Irmãos. A gente vai ter aí nas próximas semanas muitas coisas sobre essa coleção. Olha o Ômega fazendo uma raid aí com cinco pessoas, muito obrigado, Ômega. E a gente vai ter aí nas próximas semanas, então, próximas duas semanas provavelmente, muita coisa pra gente falar. Vou trazer muito vídeo pra vocês, beleza? Aguardem que tem muita coisa legal vindo por aí. E, cara, muito conteúdo. Estarei lá na Epic para cobrir o pré-release de A Guerra dos Irmãos. Vai ter vlog, vai ter jogo legal lá, gente. Venha comemorar se você estiver em São Paulo nessa data aí, dia 13 de novembro. Vem jogar com a gente. Vai ter vários outros produtores de conteúdo lá também. Vai ser muito legal. E deixa aí, né, nos comentários o que você achou desse anúncio, das coisas novas, das cartas, das artes, das mecânicas. Deixa aquele likezão se você gostou desse vídeo. E se você assistiu esse vídeo até aqui, ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva pra dar aquela moral lá e a gente tentar bater 16 mil inscritos em breve. Beleza? Tamo junto? Beijo no seu coração. Até a próxima e falou, valeu!